A Humildade para Sermos Cristãos Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas de fama ao seu próximo O coração orgulhoso, o olhar arrogante, eu não vou suportar e não quero nem ver Diz assim o Salmo 100, versículo 5 Este Salmo nos fala para hoje que precisamos ter mais humildade A humildade é a condição antropológica para aceitar que não temos sempre a razão E que a nossa vida não se basta a si mesma E nós somos sempre com outras pessoas e com Deus Desde o nosso nascer até o nosso morrer O contrário da humildade é o orgulho de quem quer sempre partir de si O homem moderno criou um estilo de relação com Deus Bem difícil para viver a humildade Deus deixou de ser aquele que oferece o sentido para tudo Que nos ama antes de nascermos Que nos conduz a vivermos a vida eterna com Ele A antropologia moderna acentuou tanto o tu podes Que deixou de ser um humano cansado Nós sabemos que não podemos tudo E nem conseguimos dar conta de nossa vida Das nossas misérias Então, a humildade é condição para a aceitação Que temos alguém fora de nós Que nos criou e do qual dependemos Muitos se consideram como o centro E se o ser humano é o centro Com suas ideias Qual é o lugar para Deus? Santa Teresa de Ávila nos ensina Que humildade é andar na verdade Andar na verdade é ver o que somos É ver as grandes possibilidades E também a nossa pequenez Reconhecer com realismo nossa existência O que somos é reconhecer Deus e o seu mistério Consiste em afastar a vista de si E voltar a olhar para Deus Reconhecer-se miserável E em seguida Conservar-se perante Deus Com todas as suas misérias Para que Ele as transforme em amor Santa Teresa de Mano Jesus Conseguiu perceber e viver Mais aprofundadamente esta realidade Do fazer-se pequeno Para que Deus possa agir em nós Para ser de Jesus É preciso ser pequenino Pequenino como uma gota de orvalho Ó como são poucas as almas Que aspiram a ser pequenas e desconhecidas Diz Santa Teresinha A humildade é a virtude básica Para quem quer ser discípulo de Cristo Ajusta-se perfeitamente A espiritualidade cristã É bem assim Sem esta não há lugar para Deus Ao discípulo Jesus pede que seja humilde E tome a sua cruz a cada dia A humildade é antes de tudo Uma opção interior básica Só Deus é Deus Renúncia Afundar a existência no que temos Podemos, sabemos ou desfrutamos Decisão firme e vital De depositarmos a nossa confiança básica em Deus O meu poder se perfaz na fraqueza A humildade nos ajuda A nos sentirmos vinculados A uma instituição A uma sociedade A nossa igreja Que nenhuma delas É por si mesma santa Mas eu também Sou assim Faço parte dela Esta humildade Me livra De julgar E de apedrejar Ajuda-me a acolher sempre Antes de emitir julgamentos Como o Beato Carlos de Foucault Nós dizemos Meu Deus A voz me abandono Fazei de mim O que quiser Então sim Podemos dirigir o nosso pensamento a Deus E confiar nele O nosso caminhar vem dele Ele é o centro da nossa vida E nosso rezar não pode ser pedido E nem gratidão Mas é o sentir O acompanhar de Deus No nosso caminhar sempre No caminho podemos e devemos colocar a Ele Nos nossos fardos Que o Deus de infinita bondade Nos ajude a sermos cada vez mais humildes A benção de Deus a todos Aعمous A 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 B A A A A Legenda Adriana Zanotto